Oi, eu me chamo Juliana Azevedo, tenho 26 anos, 1,62m de altura e 48kg. Eu sou carioca e sou atriz. Bom, eu estudei no teatro do tablado e lá eu compus o elenco de diversas montagens, como Bônus Demônia, Hiperreal e Um Tempo pelos Tempos. Antes disso, eu tinha feito outros cursos e ingressado em algumas companhias de atras, fazendo espetáculos infantis, musicais e etc. Eu participei da novela Lugar ao Sol e atuei no curta-metragem Liberdade. Também fiz TV e cinema na Cal e outros workshops voltados para o audiovisual. O mais recente foi o Mundo da Atuação, com Eduardo Milevics. Atualmente, eu faço parte da companhia Rindo à Toa, onde eu apresento diversos espetáculos dentro e fora do Rio de Janeiro. Bom, esse é um pouquinho do meu trabalho e eu espero que a gente possa trabalhar junto.